A questão é a seguinte, isso daí de eclipse que eles mencionaram é uma coisa extremamente frágil e fraca. Você tá falando sério? O eclipse no modelo da Terra Plana não acontece dessa forma aqui que o Vilela tá falando e o Serjão aqui tá concordando que seria uma faixa que aparece na luz, isso é um absurdo. O eclipse... qualquer teoria pra explicar o eclipse é melhor do que a teoria da bola. De o quê? Na teoria da bola molhada giratória, as três bolas precisam estar alinhadas perfeitamente para que ocorra o determinado eclipse. O que é sentido? Se a questão é que já foram até registrados, inclusive, eclipses lunares que aconteceram durante o dia. Então assim, já foram registrados também eclipses lunares que aconteceram quando o Sol e Lua estavam acima do horizonte, os dois. Ou seja, o modelo da bola é muito fraco pra explicar o eclipse. Esse negócio de três bolas alinhadas não tá certo. O eclipse, a gente pode discutir sobre a questão do campo magnético que pode surgir, é tudo uma teoria, não dá pra afirmar, eu não posso afirmar isso, ninguém pode. Como é que você vai entrar numa lua? Se ela é redonda, porque ela não tem pó? E por que o homem não for no Sol? Ai, chaves, ai, chavinho de pílula todo, chaves! Ah, Zé da manga! No vídeo anterior, paramos na parte que o Super Xandão começa a explicar as supostas teorias do eclipse na Terra plana. Mas nós temos, por exemplo, o efeito Faraday, que eu vi aqui na live esses dias atrás. Ou seja, como que a influência de um campo magnético perto de um astro pode fazer com que ele perca a sua energia e seja eclipsado? Na moral, como terraplanista pode ser tão burro e desonesto? Pra explicarem uma coisa tão simples como o eclipse, eles pegam um negócio que não tem nada a ver e tentam ligar a outro. Tipo, o que caralhos o efeito Faraday tem a ver com eclipses? Que experimento é esse? E se existe, como esse experimento prevê os eclipses? Não sabem de merda nenhuma, mas o público deles é tão burro que não vão atrás das informações. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. A questão central aqui é que pra discutir a forma da Terra, não precisamos e nem devemos olhar pros eclipses. Sim, até porque existem um milhão de outras maneiras de provar que a Terra é esférica. Mas para os terraplanistas basta medir a curvatura com uma régua. Não passe isso pra mim, moleque! Falar sobre o céu defendendo o modelo da bola é tiro no pé da bola. Porque nós sabemos que o comportamento dos astros é exatamente o mesmo. Desde que o mundo é mundo, as estrelas não mentem. É a verdade, não minto. A polares está sempre no centro. As outras estrelas sempre fazem a mesma rotação em torno da polares. Não, a polares não está totalmente alinhada com o centro. E mesmo assim, por que vocês não explicam esse mesmo movimento observado no hemisfério sul? Afinal, no brilhante modelo da Terra plana, as estrelas deveriam se mover somente em torno da polares. Mas não é isso que é observado, que é explicado perfeitamente numa Terra esférica com os eixos norte-sul. E eu não acredito em você. Isso tudo, existem timelapses que mostram isso das estrelas, tudo isso é mostrado. Sim, e tudo isso é o que o modelo do globo prevê. Agora explica esses movimentos numa Terra plana. Se a gente for falar também sobre isso, a gente vai ter que falar sobre física óptica, que inclui a refração. Física óptica que você não entende nada, já que segundo você, a refração empurra o Sol para baixo do horizonte, quando é o contrário. O cara é um gênio. Porque o que nós vemos acontecer no céu é tudo uma espécie de espelhamento. É uma lupa. O céu funcionaria como se fosse uma grande lupa. Então, o fato de eu ver um Sol, o Sol num determinado ponto, não significa que ele está naquele ponto. Aquele ponto é onde a luz está chegando até os meus olhos. Tem tudo isso. Falar sobre os céus, nesse caso, não. O que tem que ser discutido é termodinâmica. Aí a gente pode entrar na questão do embate da termodinâmica versus a gravidade, para explicar o que sobe e o que cai, por que objetos sobem e caem. É impressionante. Eles pegam um monte de conceitos totalmente diferentes, e misturam para criar uma explicação nada a ver, como se fosse um conhecimento secreto que só eles têm. Mas no final eles não explicam porra nenhuma. Teste de curvatura. Para provar ou não a planicidade das águas, se o mar é nivelado ou não. Pois é, igual fizeram naquele documentário da Terra Plana, e provaram que lá é um globo. O lago parece completamente plano daqui de cima. Se eles estão duas vezes a distância de antes, quanto mais baixa a margem do lago vai parecer. Tá, tô vendo vocês pelo telescópio. Podem aterrissar. Sumiu! Joy, vocês ainda estão no ar? Sim, você tá vendo a gente aterrissar? Pelo que ela disse, eles ainda estavam no ar, mas eu... Não conseguia ver. Entender tudo isso que repente, pouco tempo, foi um pouco difícil pra mim. Pra mim, isso é loucura. Falar sobre a refração atmosférica, do porquê que a base de um objeto se oculta quando a gente avista ele a centenas de quilômetros de distância, ou a dezenas de quilômetros de distância. Refração atmosférica não é isso, Xandão. Eu já falei, a luz é sempre desviada para cima do nosso ponto de vista, e não por abaixo. Fala abaixo que eu não sou surdo. Basta lembrar que a cidade de Chicago foi avistada a 83 quilômetros de distância. Ela deveria estar numa curvatura de mais de 500 metros. Ou seja, seria impossível de ver a cidade de Chicago. Sim, só na terra plana mesmo, pra refração. Empurrar uma cidade inteira pra baixo da água. E vir terraplanista dizer que isso é prova da terra plana. Puta que pariu. Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio. É por isso, inclusive, que eu falei que pra esse debate seria 3 contra 3. Justamente porque esses assuntos, falar sobre tudo isso no 1v1, é impossível. É uma coisa absurda. Não vai dar tempo de falar sobre tudo. Imagina 10 horas de debate, com o Super Xandão e outros terraplanistas falando tudo isso. Tem que ter uma estabilidade mental fudida pra aguentar. Eu prefiro morrer. Ou seja, se Jesus Cristo disse que eu deveria pregar a verdade pra toda criatura, por que eu não posso falar da Bíblia pras pessoas? Qual que é o problema? Por que você fica ansioso por conta disso? Pregar sobre a Bíblia você pode. Ninguém tá ligando pra isso e fazendo intolerância religiosa. Chamando a voz dos outros de macumbeira como você fez. E eu tô procurando aqui na Bíblia onde foi que Jesus falou pra pregar sobre a terra plana, por que aqui eu não achei nada? Será? Falar aqui que a Bíblia é um livro terra planista, isso incomoda, cara. Inscritos cristãos aqui do canal, comentem aí o que vocês acham disso. Eu não acho nada. Ninguém tá preocupado com o que você acha, irmão. É você que tá preocupado demais com coisas que estão sendo ditas que por algum motivo estão te incomodando. Óbvio, porque escutar mentiras e não se incomodar é difícil mesmo. Imagine se surgisse alguém por aí dizendo que somos mais parecidos com gatos do que com primatas. Quem não iria se incomodar? Como é que é, meu irmão? Isso daí é pra você ver o nível que chegamos. O modelo heliocêntrico... Vai gorfar! Ele adentrou nas religiões em 1859. A igreja fez uma espécie de pacto. A partir daquele momento, esse modelo heliocêntrico, ele seria o modelo propagado. E é claro, sempre precisa ter uma desculpa com uma conspiração no meio. Pelo jeito, a NASA já existia em 1859 e fez um pacto com a igreja pra propagar a maligna e satânica teoria da terra-bola. Agora, óbvio que existem muitas igrejas, muitos lugares onde as pessoas rezam e fazem suas orações, que o cara que tá lá, divulgando a palavra, falando sobre a palavra da Bíblia, às vezes nem ele tem essa noção. Nem ele parou pra prestar atenção e entendeu que a Bíblia é um livro terraplanista. Entendem? Entenderam, pastores? A Bíblia é um livro terraplanista. Se vocês estão ensinando outra coisa, estão corrompendo a palavra e levando várias pessoas para o inferno. Tá quentinho, tá quentinho. E cara, o Xandão já falou tanta coisa de uma vez, que eu estou começando a desconfiar que ele também é um polímata, só que um polímata da terra plana. Como que essa filosofia, essa teoria do heliocentrismo entrou na igreja? Por que que o Papa aceitou? Por que que a igreja aceitou isso? Entende? E passaram a defender a bola. Que tristeza. Não, eu sou eu. Eu tenho a minha forma de pensar, eu tenho a minha forma de enxergar o mundo. Tudo isso tem uma base, eu não tiro as coisas da minha cabeça. Eu leio, eu busco informações, crio conclusões, penso, questiono e trago a visão aqui. A verdade é que o Xandão é o famoso estudioso de canal do YouTube. Eu nunca vi ele falando sobre algum livro científico de algum cientista renomado. É sempre reagindo só a vídeos de outros terraplanistas que não entendem nada de ciência. Esses aí que inventam um monte de merda, mas nunca provam nada e só tiram informações do rabo. A partir do momento que eu abro mão do meu pensamento, abro mão de questionar algo, de falar algo de maneira verdadeira, de coração, eu estou abrindo mão do meu eu. Eu não sou nada. Eu sou uma planta. Que merda, hein? Eu não sirvo pra nada. Sim, concordo. Vamos ver aí, vou começar com o Xandão. Eu fiquei meio chateado aí que eu vi ele me xingando os negócios e tal. Vamos falar. Ô, Serjão, perdão. Peço desculpas aí se o Serjão ouviu eu. Vai ler a Bíblia corretamente, seu Pascácio. É, depois eu respondo esse donate patético aí, né, de um ser de 50 de QI. E os caras, os Globiglob, tem hora que eles falam cada coisa que é absurdo. Por exemplo, um quilo é um quilo. A mariposa Jedi. Porra, a mariposa. O Zangão voando na estação espacial. Que merda é aquela? Tá vendo? Já muda já, ó. Eu já começo a fazer piada, caralho. Isso aí é ridículo, porra. Então, pô, tem um monte de coisa aí, véi. Tem um monte de coisa aí que não dá pra gente aceitar simplesmente assim e ficar, pô. Caramba. Então, um abraço aí pro Vilela, pro Serjão. Tamo junto, tá? O debate, se quiserem fazer um dia, a gente entra em contato. É naquelas condições que eu falei. A gente faz um 3v3. Vilela, se você quiser realmente fazer o debate, permita que seja feito dessa forma, porque eu garanto que vai ser ótimo pro seu canal e vai ser ótimo pra todo mundo. Gente, queria agradecer imensamente a presença de todos. A Thalva é engolidora de porra! A Thalva é engolidora de porra! A Thalva é engolidora de porra, homens! Homens, a Thalva é engolidora de porra! A Thalva é engolidora de porra! Nossa! O que aconteceu aqui? Não, cara, esse aqui é o melhor físico do mundo. Olha aí, ó. Não, não, não. Eu tenho o melhor físico do mundo, se liga. Não, cara, eu sou geofísico.